Candidatos que realizaram o concurso para agente de saúde da Prefeitura de Natal recorreram ao Ministério Público contestando a distribuição dos pontos de questões anuladas na prova. Um grupo de candidatos aos cargos de agente de saúde e de combate a endemias para a Prefeitura de Natal e oferecidos no último concurso público realizado no dia 21 de setembro estão contestando a divulgação dos resultados das provas de conhecimentos básicos e específicos elaboradas pelo Núcleo Permanente de Concursos da UFRN, a Comperve. De acordo com os candidatos reprovados, os pontos das três questões anuladas da prova de informática não foram distribuídos, como diz o edital. Uns ficaram prejudicados e favoreceu a outros. E no edital fala que isso não acontecerá. Algumas pessoas, por exemplo, tiraram 37 pontos e não passou. Outras tiraram 26 e conseguiu passar. A gente não está questionando o fato do requerimento, apesar que foram questões absurdas. Foi uma coisa assim que realmente não cabia. A gente não contesta isso, porque o edital deixou isso muito bem amarrado. Que não existe requerimento do requerimento. O que a gente contesta é o fato de pessoas terem sido beneficiadas com essa nova forma. Os candidatos prejudicados querem que o concurso seja anulado e a distribuição dos pontos seja revista e explicada por parte da Comperve. E como o prazo para que eles entrem com recurso é de 48 horas a partir do resultado que foi divulgado na última segunda-feira, dia 6 de outubro, o grupo já acionou o Ministério Público Estadual. O Ministério Público nos passou assim. Que a gente deveria entrar com ação em caráter coletivo, mas em caráter individual. De qualquer forma, a gente precisaria procurar um advogado ou precisaria procurar nossos direitos. Entrar com o mandato de segurança. Sendo que a gente entende que a gente não tem essa obrigação. Uma vez que nem todo mundo pode arcar com um advogado, nem todo mundo tem tempo hábil para um advogado fazer isso. E a gente só tem 48 horas para resolver tudo isso. O Ministério Público Estadual informou que foi instaurado um procedimento para investigar possíveis irregularidades. De acordo com o órgão, a apuração tem abrangência sobre o concurso de maneira geral, alcançando todos os candidatos, não sendo necessário que cada um faça a mesma denúncia individualmente. O Jornal do Dia está terminando aqui. Outras notícias você acompanha no Jornal do Dia, 2ª edição, às 7h20 da noite. Nós voltamos amanhã, às 1h20 da tarde, logo após o Patrulha. Obrigada pela audiência e uma ótima tarde para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho